Olá pessoal, aqui é o professor Webert de História e hoje iremos falar sobre um conteúdo muito importante. Ele faz parte de toda a gama do breve século XX e vem a ser a Revolução Russa. A Revolução Russa, queridos, é um conteúdo que faz parte de toda a ideia de como foi construído esse século XX. Então vocês aí de casa têm que prestar muita atenção porque ele compõe toda a lógica econômica, política de características mundiais, já que a Revolução Russa vai construir o que chamamos de União Soviética. Então pessoal, dá uma olhadinha em nosso material, nós temos aí o conhecido então Lenin. Nessa imagem mostramos aí Lenin como sendo um grande líder representante da União Soviética, aliás, da Revolução Russa de princípio, já que ele liderou todo o movimento bolchevique rumo à Revolução. No outro material, nós temos aí a parte em que inicia todo esse processo. Dá uma olhada que tem uma imagem que representa muito bem isso. Eu vou explicá-la para vocês. Tem um homem chicoteando o povo. Por que isso, galera? Por que esse homem está chicoteando o povo? Justamente porque é uma liderança chamada de Kizar. Os Kizares eram os líderes russos, né? Esse Kizar representava o poder máximo da Rússia e aí a quantidade maior de população morava no campo, num regime muito parecido com o feudal. Alguns historiadores colocam como regime feudal mesmo, em pleno século XIX e já passando para o XX ainda. Um regime de servidão, trabalhadores do campo, uma grande quantidade. E isso mantinha a sociedade dos Kizares, da nobreza, aí da então Rússia, né? No caso, formando aí toda a organização, pagando impostos e usurpando esse povo todo. Dá uma olhada aí no nosso material. Dá uma olhada aqui no segundo ponto, nós temos escrito. 80% da população vivia no campo. Eu comentei logo, logo, em relação a isso. Uma grande quantidade. 80% é quase 100%, galera. 20% não estavam no campo. Nós temos, então, os médios proprietários, né? Chamados de Kulaks, dominavam a produção agrícola e a industrialização tardia. A Rússia teve uma industrialização muito tardia, queridos. Presta bem atenção que isso vai impactar no contexto de Revolução Russa, tá? O contexto de Revolução Russa, ele vem com a necessidade também de industrializar, com a necessidade da Rússia evoluir. Vamos lá para o nosso segundo material. Esses movimentos de oposição vão sendo construídos a longo prazo, tá? Por conta, justamente, da necessidade que o povo tinha. Criaram, então, um partido chamado de Pósder, né? Que eu chamo dessa forma. Mas é o Partido Operariado, né? Operário Social Democrata Russo, 1898, né? Ele foi formado e logo após ele começa já a se dividir. E ao se dividir, eles vão formar, isso vocês têm que aprender, os Mensheviks e os Bolsheviks. Essa formação, ela vai estar também participando da Revolução Russa diretamente. Isso é muito importante. Olhada lá. Os Mensheviks, minoria, né? No caso, está mais atrelado à burguesia, comércio, indústria ali. O líder, Martov. Não se preocupa com esse camarada aí, não. E aí, nós temos as setinhas demonstrando muito bem como foi constituído o pensamento desses Mensheviks. Nós temos aí a questão agrária, né? Que é a população do campo, passando para o processo capitalista e desembocando o socialismo. Nós temos o segundo ponto, que são os Bolsheviks. Aí sim, a maioria vai estar impactando diretamente a sociedade russa. E presta bem atenção. A maioria, olha de onde eles vêm. Participação do operário camponês, liderado aí 100% aí da revolução, praticamente, a Revolução Bolsheviks. Alguns livros, talvez até o livro que você está utilizando em casa, ele vem com a denominação de Revolução Bolsheviks. Justamente porque foi impactante essa maioria. Dá uma olhada lá na setinha. Vem do agrário para o socialismo diretamente, já que os camponeses vão impactar diretamente nesta revolução. Eu não comentei no início, mas vou falar para vocês, a palavra revolução vem de alteração. Então, isso facilita no seu entendimento. Vai alterar algo dentro da Rússia. E isso vai ser impactado justamente por conta de operários, de camponeses na sua grande maioria. Continuando aí. Nós temos aí uma imagem mostrando a manifestação de 1905. Essa manifestação, ela vai ser em prol, realmente, de condições melhores, necessidades básicas. Não estavam sendo cumpridas pela liderança do Kizar, de colar o segundo. De colar o segundo, não atendia diretamente essas manifestações. E observe bem que há pessoas correndo. Mas por que há pessoas correndo? Um regime altamente autoritário. Um regime aí que estava ligado a uma autonomia absolutista ainda, baseada lá no período dos grandes reis europeus. Isso era um absurdo. Olha o que ele faz. Mudando aí nosso material. Essa revolução de 1905, ela acaba incitando problemáticas graves dentro da Rússia. Primeiramente, a Rússia participa de uma guerra, 1904, 1905, contra o Japão. E isso vai impactar justamente o seguinte. Dá uma olhada no material. Guerra Russo-Japonesa, 1904, 1905. Observe que ele vai conquistar territórios da Manchúria. E isso vai trazer uma espécie de despesa grandiosa para, então, o Império Russo. Toda a formação do reinado vai ter despesa. E isso vai impactar diretamente, queridos. Os resultados. O resultado disso tudo foi o povo querendo melhoria, pedindo para diminuir a quantidade de trabalho dentro das nascentes fábricas que existiam na Rússia. E isso vai, em geral, o que chamamos de domingo sangrento. O Kizar, ele vai acabar tomando medidas muito, vamos dizer assim, de caráter de pressionar esse povo, até mesmo eliminando. A passeata tinha mais ou menos 200 mil pessoas. Ele vai aí alvejar com tiros. Por isso aquela imagem anterior, eu comentei justamente que as pessoas estavam correndo. Aqui tem mais imagens mostrando um pouco sobre essa situação. Tem a imagem lateral. As pessoas caindo realmente foram alvejadas a tiro. Olha aí no segundo ponto. Manifesto de outubro, Kizar prometeu reformas. Estas reformas, queridos, elas seriam aí uma necessidade básica da sociedade que praticamente estava à mercê do destino, precisando de comida, terras, precisando aí de melhorias nas condições impactantes relacionadas a impostos, graves situações que até hoje várias sociedades mundiais convivem, né? E aí ele vai chamar essa famosa Duma, né? Essa Duma aí é uma Assembleia Constituinte, onde vão organizar lideranças principais para tentar entrar em acordo. Será que esse camarada, o Kizar, vai estar atendendo a sociedade? Provavelmente não. Com certeza não, galera. Vai ser bem difícil ele atender alguma coisa perante o povo. Até porque ele tinha esses princípios absolutistas, né? Outro movimento foi esse encuraçado Potequim, né? Que foi aí um movimento relacionado a esse navio. O encuraçado, quando você ouviu falar, geralmente é navio de guerra, tá? Várias vezes na história situamos encuraçados, né? No Brasil também tivemos um movimento de encuraçados, por conta das condições de trabalho nesses navios de guerra. E aí temos imagem do Domingo Sangrento. A Rússia na guerra, né? Diretamente na guerra, a coisa piorou ainda mais. Se a Rússia estava em uma situação ruim, como é que ela participa de uma guerra? E o pior, ela foi uma das primeiras a participar da guerra. Ocasionando aí problemáticas grandiosas. Por quê? Estava aí totalmente desfacelado, estava em uma condição ruim de exército. Não tinha armas, não tinha condição de treinamento, não tinha dinheiro para manter esse povo dentro da guerra. O que aconteceu? As pessoas estavam indo para a Primeira Guerra Mundial para morrer lá. É grave, isso é muito grave. Pessoas em quantidade que só crescente é de 200 mil, 300 mil, chegando aí a casa mais ou menos de 5 milhões de pessoas mortas por conta de estarem participando dessa guerra. E a Primeira Guerra Mundial impactou demais para a Revolução Russa. Presta bem atenção aí no nosso material. Muitos soldados, táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem e abastecimento precário. Galera, as pessoas iam para a guerra, de acordo com alguns teóricos, sem armamentos. E lá, atacava a pessoa com a faca, roubava o armamento, uma coisa bem grave, uma coisa bem difícil realmente de se entender. Algumas literaturas reforçam esse padrão de guerra da Rússia. Não tinha nem fardamento para usar em batalha. Imagine a sociedade como estava vendo isso. Estava vendo com maus olhos. O apoio popular era bem baixo perante o Kizar. Fora as situações de derrotas que foram ocorrendo sequenciadas. Então, continuando o nosso material, o Kizar perde o controle do país. É óbvio, uma situação ruim desta. Outra situação é a burocracia, que era muito expendiosa. Um contato com um camarada meio que místico da sociedade russa, chamado de Rasputin, que acompanhava a família real. Esse camarada era visto com maus olhos pela sociedade e até mesmo pela nobreza. Ruim demais, crise e 5 milhões de mortes, como eu falei. E o Kizar é deposto em fevereiro de 1917. E aí nós temos o início de todo o processo literalmente prático da revolução. Na imagem do lado, nós temos a Elaine e Trotsky, que são dois líderes representantes da revolução. Um mais radical e o outro liderança total do movimento. E aí nós temos um governo de coalizão, onde vão reunir várias lideranças principais para essa chamada Revolução Branca. Essa Revolução Branca tem uma característica própria, já que são lideranças ligadas à burguesia e também à nobreza. Vão colocar um príncipe para liderar nesse período. Só que não vai dar muito certo, já que vai haver a liberdade e o retorno do exílio de Elaine, principalmente para reerguer o movimento bolchevique, que no caso seria o movimento principal da Revolução de 1917. Um erro grave desse período é que essa liderança burguesa nobre, ela acaba permanecendo o exército na guerra e o povo não queria mais isso. Pelo contrário, o povo queria que saísse. Jovens estavam morrendo. Nesse segundo momento, nós temos aí a Revolução de 1917 ligada à Revolução Vermelha. Essa é a principal, já que vai aglomerar a maioria. Nós temos a imagem de Lênin, quando ele cita em suas teses de abril, que é uma espécie de folhetim que ele lançou, que ele comenta todo o poder aos sovietes. Esse todo o poder aos sovietes está ligado à forma que ele vai aglomerar os operários. O que são os sovietes? São os operários, estão aí em uma espécie de aglomeração, meio que acordos, e eles vão estar agora tomando o poder. Essa medida foi feroz para cima da Rússia, literalmente, destituindo aí todos do poder aqueles nobres que se mantinham dentro dessa situação. Olha o nosso material, né? Retirado da Rússia da Primeira Guerra, aí foi formidável. Quando ele faz esse tratado chamado de Bretsch-Litovsk, nós temos aí essa situação da retirada da Rússia, e aí todo mundo vai apoiar diretamente o que chamamos aí de Revolução Vermelha. Claro que vai haver uma contrapartida. E aí nós temos a liderança dos bolcheviques, assumindo um poder total. Nós temos a implantação desse socialismo de maneira feroz, já que vão estar passando para a mão do Estado quase que tudo, tá, pessoal? Fica bem prestada atenção nessa situação. Tudo vai passar para a mão do Estado, até mesmo as plantações, para manter o Exército Vermelho. Vai haver várias medidas econômicas relacionadas a isso, como o NEP, e posteriormente também os planos quinquenais. Para resumirmos toda essa situação, nós vamos aplicar esse conhecimento no Exército Vermelho. Olha aí nosso materialzinho que está ligado a um contexto importante. Presta atenção. Uma política foi sendo aos poucos colocada em prática, desde 1919, pelos países vencedores na Primeira Guerra Mundial. Não intervir, porém, conter o bolchevismo. Formar uma barragem contínua, apoiando-se no Exército Polonês e no Exército Romeno. Era o primeiro esboço do mais tarde chamado cordão sanitário. O historiador alude implicitamente. A pergunta é a seguinte, o que o historiador quer falar aí com esse texto? Era isso que você deveria identificar nesse contexto de questão de vestibular. Porque é muito cobrado um texto e você entender o que vem lá, o que o historiador queria falar com tudo isso, galera. Aí nós temos as alternativas, né? Eu vou diretamente à resposta porque o interesse máximo é que você entenda como vem sendo cobrado esse tipo de questão. Muitas vezes você não precisa aprofundar tanto no conteúdo, tá? Você precisa aí ter o ideia geral para conseguir interpretar. Olhada aí na resposta. A resposta é a letra E. A consolidação da Revolução Socialista na Rússia Soviética. Olha o medo da galera aí em cima, ó. Uma política que foi sendo aos poucos colocada em prática. Ele fala aí em uma barragem contínua no texto. Isso revela justamente já uma espécie de muro sendo construído para a futura União Soviética que iria ocorrer na mão de Stalin, galera. Pessoal, acredito que deu para a gente entender um pouco sobre a Revolução Russa. Espero que estejam aí acessando a plataforma Eduque. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.